Oi, amores e amoras! Hoje nós vamos de Pink Lemonade. Sabe aquela limonada famosa dos Estados Unidos, mas a da Clau é cheia de antioxidantes. Eu sou a Clau Rinders e você está no Sabor e Saúde, o canal das delícias saudáveis e de um papo gostoso e de muito mais. Para esta receita nós vamos utilizar morango, limão, beterraba, isso aqui é o pulo do gato, água e uma forma inteligente de adoçar, que eu estou usando a Stévia da Colorandina. Então, amores, por que eu estou chamando de Pink Lemonade da Clau? Porque essa é feita de maneira diferente, essa tem um carinho para a Luciana, a minha sócia do canal. Na Pink Lemonade eles usam só o morango e a limonada, que aliás minha filha adora. Beijo, Ju! Mas eu vou utilizar aqui a beterraba. E por que eu estou utilizando? Além de dar uma cor mais ativa, linda, a beterraba é excelente para as mulheres. Sobretudo aquela mulher que já está na fase de pré-menopausa. Então, às vezes o corpo pede. E ultimamente a Luciana tem dito, meu Deus, meu corpo pede beterraba. Então, pensando nela, foi que eu resolvi desenvolver essa receita. Outra coisa bem importante é a forma de como adoçar essa limonada. Claro, o morango não vai dar o dulçor que a gente precisa para ela. Então, eu escolhi aqui a Stévia da Colorandina. Ninguém está me patrocinando não, viu? Ei, Stévia da Colorandina, por favor, me patrocina, hein? Mas quando eu gosto de um produto, eu acredito nele, eu gosto de divulgar. Então, assim, eu nunca encontrei algo com um dulçor tão bom e que não fizesse nenhum mal. Que não desse pico glicêmico, sabe? Nem que tivesse problemas com desbiose. Essa, para mim, é a melhor forma de adoçar até o momento. Então, bora para a nossa receita. Eu vou só jogar aqui os morangos. Vou espremer o limão. E aí, é tudo muito de olho. Depois eu vejo se eu preciso de mais limão. Vai depender da quantidade que você está querendo fazer. Não tem, assim, regra. Ah, use seis limões para um quilo de morango. Nossa, quanto de suco ia dar isso, né? E aí, vou botar a nossa beterrabazinha aqui. Olha, agora eu vou botar água. E vou adoçar. Queria mostrar uma coisa a vocês. Olha que curioso. Como ela é muito concentrada, é uma pazinha dessa. E eu vou colocar duas pazinhas. Ela é pura. Ela não tem nada de mistura. Olha aqui. E aí, vou provar. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó, gente. Eu coloquei um pouquinho mais de adoçante e um pouquinho mais de água. E vou coar, porque esse meu liquidificador, ele é preguiçoso. Ele não bate direito. Olha, gente. Que cor linda, maravilhosa. Então, essa foi a Pink Limonade da Klau, cheia de antioxidantes, antocianina. Hum, espero que vocês gostem. Eu vou me deliciar agora. Hum, delícia. Te espero no próximo vídeo. Ah, não esquece de deixar o like, compartilhar. Vamos fazer esse canal crescer. E aí, vamos fazer esse canal.